Olha, o desvio da BR-153 foi liberado e a concessionária começou a obra do viaduto ali no local do acidente com aquele ônibus que matou sete pessoas. A Cristal vai conversar agora ao vivo e explicar direitinho como é que vai funcionar. Bom dia pra você, Cristal. Oi, Silvia. Bom dia, bom dia pro pessoal que tá assistindo a gente em casa. Agora tem um desvio aqui, antes de chegar ali naquela interdição da BR-153, que aí passam todos os carros usarem a mesma pista. Tem um desvio pros carros leves, pra quem quiser fugir ali do trânsito quando fica carregado. As pessoas podem usar esse desvio. Vou até sair aqui da frente da câmera, ó. Quem vem pela BR, acessa a avenida Odorico Neres pra poder fugir aqui do trânsito, Silvia. E eu tô aqui com o Sérgio, que é o gerente de mobilidade de Aparecida... Secretário de Mobilidade de Aparecida de Goiânia, que vai explicar melhor pra gente como que vai funcionar essa rota alternativa, né, Sérgio? Na verdade, não é nenhum desvio. É uma rota alternativa pros carros pequenos, né? Boa tarde. Boa tarde, Cristal, Silvia. Então, a intenção aqui do nosso prefeito Gustavo, do nosso município, é ceder as vias de Aparecida de Goiânia, pra que diminua o fluxo na BR-153. Então, vão ter acesso, como você está vendo, da BR-153 aqui, por essa via local. E quem vem da São Paulo, acessa também pelas vias laterais aqui do setor da Vila Maria. Ó, o Samuel agora tá mostrando, essa rota aqui, Sérgio, é quem vem ali da Avenida São Paulo, né? Quem chega ali no fim da Avenida São Paulo, antes de pegar o viaduto, pode virar aqui. E bem ali naquela rua tem uma placa indicando desvio. Só que o que tá acontecendo? As pessoas, os carros estão vindo e passando nos cones, através dos cones, e acessando a BR-153. Vai continuar daquele jeito ali? Como é que vai ficar? Não, a indicação nossa é que quem vem pela São Paulo, acesse pela via que já tá sinalizada logo atrás ali, como você está vendo, pra que ele acesse pela Vila Maria. E não, acesse aqui pela BR-153, pra não haver o conflito de quem vem pela São Paulo e de quem vem pela 153. Ó, a gente tá vendo aí, ó, esse carro aí, tá fazendo justamente isso. Ele veio pela São Paulo e vai acessar a BR-153 através dos cones. Vamos fazer ali alguma contenção pra evitar que os carros façam isso? Sim, nós já estamos já conversando com a Concebra, porque nós estamos fazendo essa obra aqui em conjunto com a Concebra, e estamos já adiantando o serviço pra que seja feito mais, melhorada a barreira de contenção ali, pra que não aconteça o que você viu agora. Sérgio, a previsão da Concebra terminar ali o viaduto, como que tá? Como que foram as últimas conversas aí a respeito desse, da finalização ali do viaduto? Olha, nós temos conversado sempre com o pessoal da Concebra, e o prazo que está estabelecido é o prazo de 60 dias, que já passou alguns dias, então nós temos pouco mais de 50 dias pra que seja executada a obra aqui na 153. Mas você viu que tá tendo andamento, pelo menos, Sérgio? O que você pode falar pra gente? Eles estão, eles já começaram ali, você acredita que nesses 60 dias eles consigam entregar essa obra? Sim, sim, já está em andamento, a obra será feita de concreto armado, então a obra rápida, não é demorada, e eu estou numa grande expectativa de que aconteça realmente nesse prazo aí de 50 a 60 dias. Sérgio, muito obrigada pela sua participação, vou pedir pro Samuel mostrar aqui, ó, Samuel, mostra aqui da BR, o 5-3 aqui, ó, o pessoal que vem da BR, então, Silvie, eles vão acessar aqui essa rota alternativa, né, pra poder sair aí do trânsito. Agora o trânsito está fluindo, não está tão carregado, mas a gente sabe que em alguns momentos do dia, o trânsito que fica bem carregado, principalmente de caminhões, então é uma alternativa aí pros carros, né, pequenos, poderem sair desse trânsito e já pegar, acessar a BR-153 depois do desvio já ali no anel viário. Então fica esse alerta aos motoristas que forem passar por aqui. E aí